Música Fala Zucnião e Zucnião, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZucGP Play E no vídeo de hoje galera, você vai ser com o Dragon Ball Legends galera Pra quem não sabe velho, há uns dias atrás foi lançada a Beta 3 lá da Tailândia Eu acho um negócio assim E saiu galera, um APK modificado desse Beta Teste 3 aqui Pra gente poder jogar O APK modificado que eu falo é que ele foi modificado pra gente poder também jogar aqui Sem usar VPN lá do... Eita! Lá da Tailândia, eu acho que é Tailândia mesmo velho Então galera, a gente vai falar desse jogo Vou mostrar pra vocês aí algumas coisas que mudaram aí galera Que foram adicionadas aí do último Beta Teste aí que nós fizemos O Beta Teste 2 pra esse Beta Teste 3, beleza? Então galera, eu já peço você pra deixar o seu like, se inscrever no canal E também ativar o sininho pra não perder nem mais um vídeo aí, beleza galera? Vamos lá logo fazer, mostrar pra vocês aqui uma das coisas que mudou aqui ó Que são os personagens jogáveis do jogo Que tinha bem pouco personagens E agora eles tem um tanto de personagem a mais, tá? Por enquanto eu comecei o jogo agora Eu tô iniciando com esses 5 aí que tem aí ó Eu ganhei esse Goku EX aqui velho, olha Esse Goku Extreme, ó Tá vendo? Eu acho que se eu não me engano, se você segurar aqui ó E soltar aí Toma! Kamehameha! Então galera, eu ganhei esse Goku Extreme Tem também esse camaradinha, esse Goku normal aqui ó Né? E deixa eu ver aqui Tem outros personagens interessantes que foram adicionados aí que eu achei da hora É... como o Go... Pera aí, eu acho que tá atualizando aqui O Gohan Pequeno, tá? Eu não vou clicar em todos porque senão vai demorar muito Tem o Hadiths aqui embaixo Do Gohan Pequeno A gente tem aqui Esse Goku aqui Que é diferente um pouco É... eles dão uma mudada, entendeu galera? É um Goku normal Goku Sparking, tá vendo? Que é tipo defesa Cada um tem um tipo diferente Tá? É... temos aqui As Forças Especiais Ginyu Completa aqui embaixo, né? Tem um Goku Super Saiyajin aqui Tem Hadiths normal aqui embaixo Aqui também O último aqui ó Temos Piccolo Temos aqui esse bichinho aqui Que eu não lembro o nome dele Deixa eu ver se vai aparecer o nome dele E eu lembro dele Não sei Eu não lembro muito bem dele não Mas vamos ver se com o nome Eu... eu... vem na minha mente Né? Pera aí Pai... Eu... Realmente cara Eu não lembro desse cara Não vou lembrar mesmo Talvez o nome tá diferente também Não sei Ah... mas eu não lembro dele não Mas tem as Forças Especiais Ginyu aí Tô completo Então galera Quando o jogo lançar oficialmente Provavelmente vai ter bem mais Bem mais... bem mais personagens Mesmo, tá? Super Saiyajin Goku Então galera Beleza Eu vou fazer uma gameplay aqui Pra gente ver como é que tá A jogabilidade aqui É... Como que tá aqui Vamos jogar história Moda história Ó... vamos jogar um novo capítulo aqui Só pra gente ver como é que tá ficando aqui A partida, né? Se tá um pouco melhor Fechar aqui Beleza Vamos lá Vamos dar um start Beleza Eu depois vou trocar o curulim Não, o cachorro tá latindo lá fora Depois eu acho que vou trocar o curulim Pelo... Pelo... O Freeza, né? Só pra gente ver aqui Como que vai funcionar Ei, cara louco aí Nossa Achou joado Ei, meu Deus do céu O cachorro chato Foda Parece que eu nunca vi o gente na vida Tá demorando aqui, bicho? Pronto Deu um susto nele Deu um susto nele No cachorro aí Ficou doido lá fora Beleza Vamos... Vamos... Vamos ver aqui a historinha aqui rapidinho Provavelmente deve ter outras versões do Charlotte Charlotte, pra quem não sabe Esse bichinho aqui, ó Vamos pular aqui agora Pra gente ir mais rápido Ei, nossa Só que tá com muito download, galera Eu baixei Quando sair a versão oficial, galera Vou dar uma ideia a vocês Baixem a versão estendida, tá? É... Na hora de baixar aí Porque, cara É... Essa versão aqui Ela... Que eu baixei a versão Lite Então ela... É... Dá muito download, entendeu? Achei que só pra me jogar logo Pra testar pra vocês Ah, galera Quer lembrar também Que o link pra vocês baixar Vai tá na descrição do... Nossa, tá vendo, galera? Demora muito O link pra vocês baixar o jogo Vai tá na descrição do vídeo Beleza? Então, vai lá e baixa Se você quiser, né Olha só Tá vendo, ó Os downloads demoram muito Deixa eu dar um pause aqui Rapidinho E volto quando iniciar Bom, galera Eu acho que agora tá indo Eu acho, né Que esse trem tá... Tá Foda Deixa eu ver se tá gravando Tá gravando Tá vendo? Nossa, mano Na moral Esse trem tá me enchendo, saco Podia ter baixado a versão estendida Se eu queria gravar logo pra vocês Me ferrei Deixa eu dar um pause, galera De novo Ah, não Agora foi Foi, foi Até que enfim Ae Vamos lá Começar com o Yacht aqui É isso mesmo? Eu acho que eu escolhi o bichinho errado Queria começar com outro Escolher a cabeça Que eu escolhi o Yacht Vamos encher a energia Vamos ver o golpe especial do Yacht Ah, um Kamehameha, né Toma Dei outro Kamehameha Eu acertei outro Kamehameha Mas da onde? Eu nem vi da onde que saiu Outro Kamehameha Vamos upar 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 não Subiu o Ki Aumentou o poder aqui, hein Galera Esse bichinho tá bem Bem sinistrinho, né Pro meu gosto, né Eu não vou usar o Riesing agora Vou usar depois Esse Riesing, né Vou matar esse bichinho aqui primeiro Deixa eu matar ele primeiro Foi Aí vai vir com outro agora Aí eu vou Upar meu Kamehameha Upar meu Kamehameha Vamos usar um golpezinho Riesing, ataque total nele Riesing Rush do Yacht Vamos escolher a carta Essa aqui Vamos ver se ganhamos com a carta que a gente escolheu Eu acho que ganhamos Ganhamos E foi Já era Riesing KO Vamos colocar o Tchala aqui Pra gente ganhar mais rápido É porque o Yacht aqui Também tá no level 1 Aqui a gente já vai ganhar logo Não foi Não foi ainda Isso aqui Eu acho Não gosto desse trem não Eu sempre perco nesse negócio Eu não sei por que Eu perdi nesse negócio Toma Foi 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 Já era Então galera É esse o gameplay de hoje Só mostrando mesmo Que Está aí com esse novo beta test Pra gente jogar O link tá na descrição do vídeo Então galera Deixe seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito E até o próximo vídeo galera Fui E até o próximo vídeo Tchau Tchau